Olá, irmãos, eu gostaria de compartilhar minhas escrituras com vocês. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Ora de honrar teu pai e tua mãe, para que prologue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor, abençoe os professores, abençoe todo mundo, que tire essa pandemia, que Deus abençoe todo mundo e que tire essa pandemia que a gente não tenha nem mais nenhum morto. Em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o ar que eu respiro Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo E podes me ouvir E podes me ouvir Uma vez, outra vez Vamos bater palmas Para o Deus que nos fez Deu-nos corpo e alma Fez papai, fez mamãe Deus fez toda a gente Fez também tudo mais Deu-nos de presente Não se esqueça nunca do que fez o nosso Deus Pôs em nós um coração e mandou ele bater Uma vez, outra vez Uma vez, outra vez Vamos bater palmas 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 O centurião demonstra fé Como era de costume Jesus ali estava Falando sobre a palavra de Deus Jesus Jesus falava com qualquer uma Qual se aproximava dele Não tinha distinção Podia ser homem Mulher Alto Baixo Gordo Magro Ele falava sobre o reino de Deus As maravilhas A qual Deus fazia em nossas vidas Quando nós Quando nós Nos aproximávamos dele E falava sobre A paz Sobre o quanto Devemos Glorificar a Deus A todo o tempo E ali estava Jesus Ao terminar De falar com aquele povoado E seus discípulos Jesus se despediu E partiu Jesus foi caminhando Assim como de costume Por várias cidades Ele foi na direção Da cidade de Cafarnaum Ali em Cafarnaum Morava um centurião Um homem importante Do governo romano Ele era responsável Por mais de cem soldados E ali ele morava Porém Esse centurião Ele se encontrava Desesperado Porque Um servo dele A qual ele tanto amava Estava doente Estava a ponto de morrer Estava acamado Sofrendo Por isso Por isso Esse centurião Se sentia Muito triste E impotente Porém Esse centurião Ele se encontrava Desesperado Porque Um servo dele A qual ele tanto amava Estava doente Estava a ponto de morrer Estava acamado Sofrendo Por isso Esse centurião Se sentia Muito triste E impotente Porém Ele ouviu falar Que havia um homem Chamado Jesus Cristo E também ouviu falar Que era um homem Poderoso Mas não do poder Que ele tinha O centurião Mas sim Um poder Inimaginável Um poder Que vinha De Deus Que ele podia Curar Que ele era Bom E poderoso Ouvindo isso O centurião Tomou a decisão Senhores Mestres Religiosos Partam Numa caminhada E vão Ao encontro De Jesus Que se encontra Em nossa cidade Vão E digam A ele Digam A ele Que o meu Servo A qual eu Tanto amo Precisa Da sua ajuda Então Os mestres Religiosos Saíram Para cumprir Essa missão Então Os mestres Religiosos Saíram Dali A procura De Jesus Vamos lá Vamos lá Vamos falar Com Jesus Vamos falar Com Jesus Ele pode salvar Depressa Depressa Vamos lá E eles saíram Numa caminhada Procurando por Jesus Por toda Calfarnaum Até que Enfim Chegaram A Jesus Chegaram A Jesus E muito E muito Motivados E sentindo A emoção Do centurião Falaram Com Jesus Jesus Por favor Ele está morrendo Venha depressa Ajudá-lo Por favor Ajude-nos O servo Do centurião Está morrendo E ele o ama E ele o ama E ele o ama muito O centurião Ele é um homem bom Pode ajudá-lo Por favor Ajude-o Ele ajudou A construir A nossa sinagoga Um lugar de oração A qual adoramos O nosso Deus Então Jesus Saiu na caminhada Com eles Caminhou Caminhou Para ir de encontro Ao centurião Mas Quando Jesus Estava a caminho Quase a chegar Na casa Onde encontrava Seu centurião E o seu servo Doente Foram outros Servos Do centurião E encontraram Jesus E os mestres Religiosos E assim Disseram Jesus O centurião Pediu Para que viéssemos Avisá-lo Que ele não é Merecedor Da tua presença Em sua casa Ele disse Que se apenas Você falar Se apenas O Senhor Falar Assim como Ele manda Os seus servos Já Estará Feito Então Jesus Parou Sorriu E disse A todo O povo De Cafarnaum A todo O povo De Cafarnaum Eu nunca Vi Tamanha fé Vinda De um homem Aqui Há Salvação E assim Jesus O fez Ordenou E o homem Encontrou-se Curado E o centurião Ficou muito feliz Em ver seu servo Novamente curado Por fé Em Jesus Nossa Que história Incrível Vocês viram O tamanho Da fé Do centurião Ele falou Que Jesus Não nem Precisaria Estar lá E assim Nós Também Jesus Não está Aqui De carne e osso Conosco Mas ele está Nos céus E se pedirmos Assim como o centurião Pediu Ele com certeza Virá ao nosso Favor Muitas pessoas Estão passando Por dificuldades Sabemos Por conta do vírus Mas que tenhamos Fé E possamos pedir Para que Deus Cuide de nós E dos nossos Familiares Tá bom Então tenha um bom Domingo E tenha fé Tchau